É... E foi por isso que eu saí da turma do Problems. É... Esse vídeo é um vídeo bastante sério. Provavelmente essa é a última vez que eu vou aparecer no YouTube ou em qualquer plataforma social. E como eu sei que vocês gostam bastante do Pamoinho aqui do Paul, eu trouxe ele pra fazer esse último vídeo comigo, galera. E bom, como eu saí da turma do Problems e esse é o último vídeo que eu tô fazendo, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Que vocês assistissem esse vídeo até o final. E aproveitem essa despedida, né? Tô saindo da turma do Problems, vou parar com o meu canal no YouTube, vou parar com o meu Instagram. Mas não fica triste, galera. Eu tô saindo da turma do Problems, mas eu não briguei com ninguém. Muito pelo contrário. Tô muito feliz de ter conhecido cada um deles. O Problems, o Stick, o Cadu, o Zoom, a Melzinha, até mesmo o Pandan. E pode ter certeza que dentro ou fora do Minecraft ou desse mundo de YouTube, a gente sempre vai continuar sendo amigos. Mas chega de enrolação. Vamos começar esse vídeo aqui explicando pra vocês por que eu saí da turma do Problems, junto com o nosso pamoyão Paul. E como de costume, vamos deixar ele aqui atrás assistindo esse vídeo. É tanta coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar. Mas já que a gente tem que começar de algum ponto, vamos começar do início, galera. Bom, desde quando eu tinha meus 8 anos de idade, meu sonho sempre foi ser YouTuber. Eu tentei gravar vários vídeos de Minecraft. E eu criei o meu canal no dia 14 de setembro de 2016. Já fazem quase 10 anos que eu criei esse canal, que eu trato ele com muito carinho. E no dia de hoje a gente alcançou a marca de 550 mil inscritos. Que são vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. E levem esse vídeo aqui como um desabafo também. Eu tô me abrindo pra vocês e contando algumas coisas que nem mesmo vocês sabiam. Eu até separei uma lista aqui, como vocês podem ver no Paint, de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Normalmente meus vídeos tem bastante humor, eu sou bem animado, mas... Provavelmente hoje não tenha tudo isso. Mas tudo bem, já que é pra ser o último vídeo, eu vou fazer vocês se divertirem bastante. E a primeira pergunta que tem é... Como eu entrei pra turma? Como esse carinha amarelo aqui que muitos amam e chamam de medroso, conseguiu entrar na turma do Problems? Como todos sabem, tudo começou quando eu comecei a postar shorts de Minecraft no meu canal. E é sério, meu primeiro shorts pegou 5 milhões de views, galera. Isso aqui é muita coisa. Logo após, eu continuei postando shorts que também deram certo, até que eu postei esses shorts aqui. Minecraft mais The Dropper 2012. Foi um vídeo muito legal de fazer, ele deu muito certo também. E eu até usava minha skin antiga. Como vocês podem ver, meu braço tá até mais laranja do que o normal. Consegui passar todas as fases sem morrer nenhuma vez. Só que uma coisa que vocês não sabiam é que depois que eu postei esse vídeo aqui, eu fiquei quase 60 dias sem postar nenhum vídeo no YouTube. E tudo isso porque eu trabalhava em outro lugar e não tava tendo tempo pra produzir os vídeos. Até que esse carinha azul aqui viu que eu tava muito tempo sem postar vídeo. E ele ligou pra mim e perguntou, Mel, você quer participar da turma do Problems? Eu tô montando uma equipe bem legal de gravação de vídeo e etc. E não teve jeito, galera. Eu tive que largar meu trabalho pra mim fazer parte da turma do Problems. E eu sempre apostei tudo na turma do Problems. Dei o meu melhor e a gente tá onde que tá hoje. Então basicamente o Problems ele me chamou pra turma porque ele viu o potencial em mim. Esse carinha amarelo, carismático, meigo e medroso também que vocês conhecem. Mas essa que foi só a primeira das várias perguntas que tem aqui que eu vou responder pra vocês. Aqui tem também qual foi o meu primeiro vídeo com o Problems depois que eu entrei pra turma. Muitos de vocês já sabem, mas muitos de vocês não sabem. Mas foi esse vídeo aqui, fizeram experimento comigo, que foi o primeiro vídeo que eu participei. Eu nem lembrava que o Problems, esse coelho lá também tava feio desse jeito. Credo! Mas sim, foi esse vídeo aqui que eu participei, galera. Como vocês podem assistir aqui no vídeo é que o Problems era uma raposa. E o objetivo dele era evoluir com os animais. E esse aqui segurando a espada sou eu, galera. É, eu tava expulsando as raposas, né, pra não entrar na minha casa. E eu ainda usava a skin antiga do Mel. Mas falar pra vocês que essa skin era muito feia. Eu tô muito sobrancelhudo. É, se bem que você pegar um boneco meu e tampar assim eu fico sobrancelhudo também, vai. Mas esse vídeo aqui foi um vídeo que eu me diverti muito. Afinal, eu tava entrando pra todo mundo do Problems. Eu nem imaginava que a gente ia vender bonecos. Ia fazer show e conhecer todos vocês pessoalmente. Então esse aqui foi mais uma pergunta que já foi respondida. E outra coisa que todo mundo quer saber. Mel, é você que faz o Mel Chicano. Muitas pessoas já descobriram essa resposta e muitas não. E essa daqui foi uma das participações que ele teve no canal do Problems. Era um personagem muito engraçado. Eu gosto bastante dele. Mas tem duas formas de eu responder essa pergunta pra vocês. A primeira é com esse vídeo aqui. Que tá nitidamente claro que foi eu que fiz o Mel Chicano nesse vídeo. É, e eu não tô legal aqui não, galera. E tem a segunda forma de responder vocês também. Sim, eu tenho o bigode do Mel Chicano. Eu tenho o chapelão do Mel Chicano. Mas isso tudo acaba hoje. Porque mesmo sendo eu a pessoa que faço o Mel Chicano. A partir de hoje ele também não vai existir mais. Agora tem outra pergunta aqui que é bem legal também. Que é... Qual foi o meu primeiro vídeo com a turma do Problems? Falar pra vocês que eu nem lembro qual foi o primeiro vídeo com toda a turma do Problems, galera. São tantos vídeos, tantas aventuras, tantas coisas que a gente já viveu junto. Que eu nem consigo lembrar. Mas tem uma coisa que eu lembro. É o vídeo que eu mais me diverti com toda a turma do Problems. Que com certeza foi esse vídeo aqui, galera. Eu tô até com a cara meio zoado. Olha isso daqui, mano. Eu, hein. Mas eu me divertia muito com esses vídeos. Se liga só. Nossa, mas isso aqui tá muito bom. Tô quase acabando. Eu vou comer tudo. O quê? Você vai conseguir, meu. E aqui claramente tá eu e o Cadu carecão. Eu sempre confio em você. Adoro time careca. E aqui vem uma parte muito engraçada. Isso aqui não tava bom não, né, Mel? É... Que foi quando eu descobri que aquilo não era chocolate. Era doce de feijão. Tava horrível. Esse é o melhor chocolate que eu já comi na minha vida. Não é? Mais ou menos. Isso não é um chocolate. Isso é um doce de feijão. Tá o tempo todo você falando que é chocolate. É um doce de cano, feijão. É... Isso... Depois daquilo ali eu tive que ficar uns dez minutos lavando a minha boca pra sair aquele gosto horrível. Mas... Mais uma pergunta foi respondida. E aqui agora tem três perguntas super importantes que provavelmente muitos de vocês não vão gostar ou vão ficar tristes. É até difícil pra mim falar porque isso aqui é a realização de um sonho. Os shows, os bonecos, o meu canal. Eu vou sentir muita saudade de tudo isso. Muita saudade de todos os meus bonecos. Mas infelizmente... Tudo isso provavelmente vai acabar. Mas respondendo as perguntas sobre os shows, é... Como já foi anunciado, dia 19 do 5 toda a turma do Problems vai estar lá em João Pessoa. Então esse vai ser o meu último show e com certeza vai ser o melhor de todos. Por isso eu espero que vocês vão até esse show, compram o ingresso e vão lá ver a gente. Porque vai ser o meu último show com a turma do Problems. Depois disso eles vão continuar sem mim. Provavelmente vão colocar outro membro no meu lugar. Mas esse vai ser o último show e eu vou dar o meu melhor pra estar lá com vocês. E pra acessar o link de ingresso é muito simples. É só você acessar o link que tá na descrição que você consegue comprar o ingresso pro meu último show. Então como todos já sabem, o João Pessoa vai ser o meu último show. E quanto aos meus bonecos? Bom, nos próximos sete dias meus bonecos ainda vão estar à venda. Vão vender o resto que tem disponível, né? E não vai ser fabricado mais. Então se você quer fazer parte dessa memória, desse sonho e guardar o Mel pra você, pra sua vida, né? Essa talvez pode ser a última oportunidade pra você comprar um boneco do Mel também. O personagem Mel é a minha vida. Eu vivo por ele. Tanto que no meu quarto, aonde eu vou, só tem que pôr amarelo e o boneco do Mel. Mas tudo bem. Eu não vou ficar triste por causa disso não. Esse aqui é um vídeo pra poder deixar vocês felizes e não tristes. Então vamos pular logo pro próximo tópico que é ir o seu canal. Com essa fase nova, com a minha saída da turma do Problems, infelizmente eu decidi que eu vou excluir o meu canal, excluir o meu Instagram, o meu TikTok e todas as minhas redes sociais. Eu simplesmente vou sumir do mapa por um bom tempo até eu conseguir me recuperar, galera. Porque sair da turma do Problems não vai ser nada fácil. Mas é uma coisa que eu ainda tô pensando, mas acredito eu que essa semana meu canal já vai tá deletado. Então se vocês quiserem continuar vendo os meus vídeos, eu acho que vocês podem tentar baixar os vídeos, deixar salvo no celular ou repostar em algum outro canal. Porque esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo do meu canal e é o fim do meu sonho. Uma coisa que eu sempre sonhei, uma coisa que eu sempre quis, simplesmente vai acabar. E essa foi a última pergunta do que eu anotei que eu deveria responder. Mas pera aí galera, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, presta bastante atenção no que eu vou falar com vocês. Como tem uns espertinhos que pulam pro final do vídeo, só pra saber se eu saí da turma do Problems ou não, eu decidi dar esse aviso pra vocês bem aqui. Eu não saí da turma do Problems não, o meu vai continuar todos os dias aqui com vocês. Isso é apenas uma brincadeira que eu quis fazer pra vocês, pra poder ficar até mais próximo de vocês, galera. Então é o seguinte, ó, se você quer fazer parte dessa brincadeira, vai nos comentários e me ajuda com essa brincadeira. Comenta assim. Mero, eu vou sentir muitas saudades, por favor, não acaba o canal. Pra gente conseguir fazer trollagem com outras pessoas e todo mundo que tá assistindo esse vídeo acreditar. Mas como eu já disse pra vocês, muitas pessoas pulam pro final do vídeo pra saber se realmente é o fim do canal ou não. Então eu vou voltar ao vídeo como se o canal realmente fosse acabar. E ó, é segredo, hein. Não conta pra ninguém que é uma trollagem, galera. Vamos voltar pro vídeo. Que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de tirar fotos nos shows. Eu amei conhecer vocês. Então, é uma despedida, querendo ou não. Tudo tem um momento pra acabar. Infelizmente o meu momento com a turma do Problems acaba agora. Mas saibam que eu fui muito feliz. Eu sou muito feliz por tudo que a gente viu até aqui. Por cada vídeo, por cada sentimento. Por cada fã que gosta de mim, desse mel que é o personagem amarelo e bastante carismático. Mas, provavelmente, como eu já disse, esse é o último vídeo do canal. Mas, eu vou me despedindo por aqui. Não me esperem nos próximos dias. E isso é um adeus, galera. Então, é isso. Obrigado por cada um de vocês. Um beijo. E é o fim, galera. Tchau. Eu me despeço aqui. Tchau.